E aí galera seja bem-vindo mais um vídeo do nosso canal aí é esse vídeo aqui vamos dar uma jogada aqui galera, tenta subir o patente de diamante 1 lá para a batida 4, pedindo já que você está deixando o like aí, está se inscrevendo no canal, curtindo nossa fanpage que vai estar na descrição do vídeo aí, convidando seus amigos aí para estar curtindo aí os nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal aí que sexta-feira vai ter sorteio de gif de cara lá na casa amarela aí ó, no NE aí ó, eu vou pedindo aí para você estar deixando o like, se inscrevendo na fanpage e vá passando na fanpage lá para estar curtindo a fanpage lá, ative o sininho aí, vou deixar vocês com o vídeo aí para vocês ficarem assistindo aí, se inscreve e não esquece de curtir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.